Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é um lançamento da Pils, o F21 Old Tank Na cor cinza com chumbo É uma cor bem diferente aí pra capacete, ó Tem uma estrela lateral Esse capacete ele tem uma queixeira removível Você consegue remover a queixeira dele no parafuso Tem duas viseiras Uma fumê e uma cristal O fecho dele é todo micrômetro Tem um local pra você colocar na moto aqui A forração dele é toda removível Pesa aí em torno de um quilo e duzentos, mais ou menos um quilo e cem Um capacete muito leve Resistente Tem uma entrada de ar no queixo, né? Aqui é o local pra você levantar as duas viseiras Abaixar uma Ou se você quiser levantar só uma Viseira grossa, dois milímetros com proteção UV Tanto a fumê como a cristal O suporte dele também tem proteção UV, tá? Não racha, não quebra É isso aí Tem outras cores também Eu vou deixar o link das outras cores na descrição do vídeo Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na rua Pamprona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas do YouTube Ou também pelo nosso WhatsApp Valeu? Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo aí Até mais, valeu!